Que a vida e a morte estão completamente banalizadas nesse país, isso a gente já sabe há muito tempo. Isso a gente já sabe, não precisa nem falar mais, né? Só que agora dá uma olhada a que ponto chegou uma guerra de gangues completamente gratuita, e eu digo mais, gratuito e imbecil, que tomou conta também de Sobradinho. Um rapaz de 18 anos foi baleado a queima-roupa na nuca. Gente, só por quê? Ele conhecia alguns rivais de um menor de 17 anos. Esse absurdo aconteceu durante uma festa, e a gente vai ver tudo agora na reportagem de Rodrigo Lemes e também do nosso cinegrafista Jefferson Couto. Esse é o raio-x da cabeça de um jovem de 18 anos, baleado na madrugada do último sábado na quadra 5, aqui de Sobradinho 1. Nele é possível ver que o projeto ficou a poucos milímetros de uma das vértebras. O autor desse disparo é um adolescente de 17 anos. Segundo o que a polícia apurou, o menor tentou contra a vida desse rapaz de 18, que não tem antecedentes, por ele conhecer alguns desafetos. Pelo que a gente apurou aqui, o adolescente em conflito com a lei teria procurado nessa festa a vítima e teria questionado se ela integrava um grupo criminoso de Sobradinho 2. A vítima negou, falou que apesar de conhecer, não integrava esse grupo e a festa continuou. Aí, ao fim da festa, esse adolescente disparou na nuca da vítima e as testemunhas ali presentes viram ele correndo. Uma das testemunhas, inclusive, perseguiu esse adolescente até um beco e ele se evadiu do local. Se não bastasse um motivo totalmente banal, a covardia desse menor também chama a atenção. Ele se aproximou por trás e efetuou um tiro na nuca da vítima, que ficou com a camiseta queimada pela pólvora. A arma estava colada na nuca, não teve como a vítima esboçar uma reação, tanto é que a vítima nem conseguiu ver quem teria realizado o disparo. Esse adolescente já tem ato infracional, foi apreendido por roubo. Depois de cometer essa tentativa de homicídio, ele fugiu, mas cerca de 12 horas depois, ele foi localizado e apreendido ainda em flagrante. Desde o início, a polícia civil se fez presente, foi ao local, identificou as testemunhas e então passou a diligenciar a fim de localizar esse adolescente em frator. Logrando êxito em apreendê-lo e encaminhá-lo à delegacia especializada para fazer essa autuação. Já a vítima, por um milagre, sobreviveu e já recebeu auto, está em casa. Sim, a vítima já está em casa, já prestou suas declarações, porém está com o projétil alojado, porque a equipe médica entendeu que seria melhor continuar com ele ali, evitando maiores complicações com a sua retirada. DF Alerta é muito mais conteúdo.